Hummm! Boa tarde, canhotada! Caganeiras mil para os bostonarentos! Vamos à frase do dia. O problema da classe média é que ela não está nem aí para os privilégios dos ricos, mas sim para a possibilidade dos pobres terem algum privilégio. Vencem nisso, seus otários neocapitalistas de direita, pobretões. Quem disse isso foi Noam Chomsky. Leiam mais, seus otários. Leiam mais. Parem de proteger bilionários. Bando de burros. Assalariados que protegem bilionários só no Brasil mesmo. Uma boa tarde.